Hoje é domingo de Páscoa e estamos reunidos aqui na casa do meu sogro e agora vamos fazer a caça aos ovos com as meninas. Aonde que tem chocolate, Alice? Não, eu falei pra mim. Vai procurar o chocolate? O que é isso? Vai pegar? Pega, amor, o chocolate! Uau! Coloca dentro da cestinha. Tem choque, tem choque. Vem, 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 papi. Olha, tu mets dentro. Allez, encore, encore, nona. Tu mets dentro. Alice. Não, eu te viro. Tiens. Emily. Emily. Tu choques, tu choques. Alice, lá. Dona-moi. Alice, ici, ici. Regarde, lá. Uma, plus. Bravo. Viz, Simalia. Achei! Eu não entendi o que j'ai trouvé. Uau! A gente continua a caça aos ovos. Lily, on a tout trouvé. Mama. E esse foi o resultado da caça aos ovos. Né, meninas? É. Emily, onde a gente vai? A gente vai buscar os ovos. Emily, o que a gente vai fazer, Emily? A caça aos ovos. A caça aos ovos. Olha lá. Fala bem assim. Sejam bem-vindos a mais uma caça aos ovos. Sejam bem-vindos a mais uma caça aos ovos. Agora o papai vai esconder os chocolates. E a gente vai dentro da casa e esperar. E depois, quando ele acabar, a gente vai mostrar para você. Papai, você esconde os ovos, papai, e chocolates? Tá bom. E agora a gente vai se esconder. Rápido, rápido. Vamos, vamos para casa. O coelho vai chegar. Vai procurar, Lili. Vai procurar, Lili. Pega, Lili. Pega, Lili. Coloca dentro desse vestibio. Emily, attends, attends. Emily, eu filmo. Ai, Ju, coloca dentro da sua cestinha, mamãe. Vamos continuar? Vamos. Que isso, mamãe. Alice, Alice. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E esse foi o resultado da nossa caça aos ovos. Tchau, tchau. Tchau.